Mano, o cara mal volta a jogar o bagulho e já tá comprando, ó esse aqui? Vai, Sprint. Vamos, Júnior. Vou comprar é tudo também. Vou comprar esse parte de batalha aqui, ó. Vou comprar é tudo. Tô milionário. Queria estar também, hein? Ó, ganhei até 100 V-Bucks. Nossa, pior que eu tenho os amigos... Calma aí. Ah, eles mostram onde meus amigos parou no parte de batalha. Como assim? Você tá no... Que leve que você tá no parte de batalha? Ah, não, mano, não tô... Tava parecendo meus outros amigos aqui, ó. Que isso, Sprint. Que skin esquisita é essa, amigo? Esquisita nada, mano. Mó brava ela aqui, ó. Deixa eu colocar uma skin aqui da hora. Nossa, mudou. Tipo, tem skin que tá com o fundinho do gelo. Tá mó diferente o berego-tego aqui, mano. Deixa eu ver as minhas faves. Ah, eu vou jogar com essa. Vou usar essa mochila. Só vou colocar isso aqui. Bora, Sprint. Vou te ensinar como é que se joga. Acho que é o contrário, né? Mas... Fala aí, meus queridos. Aqui quem fala é o João e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E hoje é que mais um vídeo de Fortnite. E hoje eu, infelizmente, estou com isso. Fui embora aqui, falou. Aonde que eu pulo isso aqui, Sprint? Lá no acho que é o Marqueiro. Só se cair lá. Olha, se você... Se você perder, tipo assim... Se você matar menos do que eu... Desiste. Não, eu tenho que deixar mais skill pra você. Tá certo. E não tem música, né? Na primeira vez que eu pulei, tinha música? Tinha, porque essa era a sua primeira vez. Agora não tem mais. Não. Sim, eu queria falar não, mas esse aqui é um lugar mais movimentado. Não sei se vai estar agora, mas... Ah, eu não tenho medo do Sprint. Você tá falando com o pai aqui, velho. Eu sou brabo. Isso aqui é torres tortas. Ah, é? Não deu as fotos. Ah, é parecido. É... É... Tipo assim... Uou! Tem uma árvore... Tem uma lima em cima da... Tem um pinheiro. Globinho. Será que caiu gente aqui? Eu não vi, não. Também não vi, não. Ficaram com medo de... Viram que eu tô no jogo? Os caras só correm. Tá ligado? Uhum. Entendeu. E eu sei que eu vou pegar minha lhama. Ih, hui, hua. Eu tenho vara de pescar aqui. Pesca lá pra nós. Deve que você tá nervoso. Joãozinho, Joãozinho, Joãozinho. Bora, Joãozinho. Opa, quem tá atirando aí? Eu, eu, eu na minha lhama, na minha lhama. Ah, eu termino pra você aqui, ó. Deseja? Adquirir? Precisa não. Nossa, o efeito da picareta de arcurio está mó da hora. Nem sei o que pertence. Cornion. Ai. Nossa, mano. Já, já, já. Logo, logo, sprint. Já tô level 1000, já. Tanto de preço tá ganhando, Joãozinho? Ah, vários. Ah, não tem várias aqui. A gente tem que deixar da vara de peça ficar pra trás, hein? Deixa aí, não quero esse trem, hein? Ô, louco. Desvalorizou a pesca. Ó. Os caras... Ó, tem arpão aqui. Pra que que isso serve? Pra pescar? E puxar o player pra perto, dá pra sentir dano no player. Bora, João. Eu quero o kill. Aí, ó. Esse carrinho aí dá pra dirigir, não dá? Esse aqui, ó. O bugzinho. Quem dera. Dá pra pegar material ali. Tá. O lago da preguiça. Mas cadê o lago aqui? Aqui do lado, ó. Uau, hein? Ó, tem um barco. Tem um barco. Eu ainda não andei de barco. Vai ser a minha primeira vez. Dirigindo meu barco. Bom, pô. Ô, meu. Você foi pro outro lado. Assim, se quiser virar o mouse, ele funciona com o mouse também, tá? Dirigindo meu barco. Doideira, tio. Vai, bora rampar. Rápula aí na cachoeira. Rampei, tio. Nice. Ah, tô bom demais. Ó. 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 O que é isso, mano? Não, o mano gosta de ser cuidadoso assim ali. Três, quatro, né? Ihuuu. E aí, Stint? Como é que tá a viagem? Turbulenta. Não aparece ninguém, velho? Olha, aqui tem construção. Quero matar player. Sonhos salgados. Ih, tá tirando. Aqui, ó. Ah, tem cara nas costas. Tem cara na casinha, João. Ih. Não sabia que ia me matar. Isso é material, Stint. Que aí, Joãozinho. Deita a minha data, isso aqui. Ih. 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 Quebrar uma árvore aqui, ó. Esse Sprint é bom demais, velho. Claro, Joãozinho. Vale mais a pena. Vale mais a pena a tática ou a pump azul? Tática. Já pega pra pegar pra pegar. Eu tenho uma aqui. Não, não vai. Os carros ficaram bem mais bonitos. Igual eu, aham. Tem como eu nadar como peixinho, ó. Tá contra correnteza, né? Aí não ajuda. Tem que ser a favor da correnteza? Lógico. Não, mas... Tô aprendendo, tô aprendendo. Calma, paciência comigo. Ai, ai, que susto. Tem cara aqui. Lá nós não estava. Aquela que lá nós não estava. Tirei 22 dele. Na vida ou do shield? Do shield. Ah, tomei. Tiro dele. Ih. Eu não consigo chegar ali daqui. Tomou 60, tá moedaço. Vai, tô pressionando ele. Deitei. Ah, eu jogo demais, Splint. Ah, tá pior pra bater. Jogo muito. Você viu, você viu. Você viu, eu jogo demais. Ah, não. Eu vou rodar. Tô nem aí. Não sei o que eu estava vendo. Achei. Ah, beleza. Não vi do que passou. Vamos ver que é possível. Tá subindo, tá subindo. Tá subindo outro. Tá subindo outro também. Aí você me complica, né? Eu tô há 30 anos sem jogar. E o cara me... Splint, você definitivamente não melhorou nada, Splint. Eu melhorei sim, velho. Mano, eu vou te dar só mais uma chance, viu. Olha lá, Splint. Última chance, hein. Onde a gente pula? Bora, bora, bora. Ah, você carregou o mapa, né? Eu não conheço esses lugares, viu. Para aqui, ó. Doca. É que você não tá vendo o nome de nada. Vai ver, vai ver. Ó, ô, 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 Sprint. Se você não matar mais que eu, ó, é só última chance que eu te dou, tio. Ah, 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 ah. Gostei dessa ideia aí. Vou matar todo mundo da picareta. Ih, o cara pegou 12. Ele pegou 12 e eu peguei pistola. Tô? Lógico, gente. Essa pistolinha é muito boa, mano. Gente, eu tô muito bom. É, tá. Rare Warg. R aqui, ó. Calma, 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 calma. Ah, ele tá miado, Sprint. Ih, ele errou o tiro. Nossa, ele tá muito sem vida, tio. Muito, muito, muito? Muito, muito. Tipo assim, entendeu? Ah, mano, que merda. Ah, Sprint, mochi, velho. Relaxa que eu te... Churjo, Luzinho, que eu sou seu herói. O Sprint é ruim. Fica três anos sem jogar. Eu acho que o Sprint vai voltar, tipo, um deus. Eu mato mais que ele. Uhum. Se defenda, Sprint. Não, eu sou muito bom, Luzinho. Ele falou que ele é muito bom. Você acredita nisso? A Laura, ela não fez um com o Sprint, o Sprint passa mal. Verdade. Olha aqui, os caras estão aqui, Sprint. Pô, já tem que salvar de novo. É isso mesmo? Eu não tenho arma. O Sprint não vem aqui. Não tem arma, é isso? Não te tolo. Tá vendo como eu sou bom? Cadê o outro? Matei os dois, meu parceiro. Me respeita, viu? Eu jogo demais. Ih, pô, eu não tinha arma, viu? Pra quem é Sprint, mô? Quem que é Sprint? É, vou jogar, tô já tô jogando solo. Split, mata... Você não conta pra ela, né, que eu tive que reviver, né? Matei três e Sprint não matou nenhum. Mano, ou eu que sou... Ou eu que sou muito bom, os caras que não... Ou é bot, não é possível, mano. Você tem mini pra mim, eu também tenho atrás do meu mini. Ai, ai, mano. É igual andar de bicicleta, tá ligado? Depois que começou a pegar lá, você não para. Não, você tá tirando jet ski, tem um gordo aqui, ó. Aqui, ó, jet ski. Ah, não, é barco. Jet ski, já, já tá doido. Nossa, a caixa de munição tá muito diferente, gente. Tem duas, dois tipos de caixa de munição. Uma tem chance de vir os mini, essas coisas, de gordo também. E a outra só vem bala mesmo. Vou nadar. É a patrão zona que já conhece, né? O que é isso, tio? O barco atirou ali. Tá louco aí, véi? Eu não. O sprint tá querendo causar, mano. Ué, ué. Esse do baú tava aberto, fechado, na real. Quê? Saudades arenas. Quantos pontos você tá na arena, sprint? Quatro mil. Só? Pra pegar o outro negócio é dez mil, falta só seis. Tô parecendo o maior mapa de... daqueles... um jogo de sobrevivência, mano. Essa montanha pra nós subir aqui, como é que sobe? Ah, só nós dá a volta, né, ó. Você acha que eu dou a volta? Ah, se nem a gente vai gastar material só pra subir essa montanhona aqui. Ah, não. Isso aqui dá pra subir de boa. Não, nem gasta no material. Ó, tem um airdroper aqui. Vamos lá. Podia pegar esse empilhadeiro, hein, mano. Nossa, eu tô do nosso lado aqui, mano. Vamos a airdroper. Nossa, cadê o João? Ó, nem vi que ele entrou ali na lata. Sabe quem que eu encontrei ali na lata, Splint? Seu cone. Ah, sua... Opa, treta. Eu vou abrir o airdroper primeiro. Não vai vir nada de bomba dentro de soco. Não, eu falei que seria muito bom o lixo que ia vir aqui dentro dela. Entendeu? Entendeu errado o que eu falei. Famosa... Third Party. Entrando na festa sem chamar. Sem ter sido chamado. Hum, achei o rapaz. Opa! Ai, travou. Alguém deslobou. Alguém deslobou. Ué? Gostou o cara, mano. O cara tá aqui em cima? O cara joga aqui mesmo. O cara joga mais o mesmo. Tô travando, tio. E aí? Ai, ai. Splint? Eu jogo muito, tio. Você não entendeu isso? Não. Opa. Oh, aceita, aceita, aceita. Ah, nunca leva dano, nunca leva dano. Não tem nenhum pula-pula aí? Não, não tem mais. Tem tirado, tem tirado. Ah, mas dá pra correr mais que ela. Não tem mais jump. Really? Nossa, mano, tá mal travando o jogo pra mim, porque eu não sei. Não quer a messa, porque ela tá me tirando. É em mim. Não quer a messa. Eu reconheço o tiro. Agora é palma. Liguei. Nossa, velho, tá dando umas travadas, nem nada a ver. Tá tirando. Ué, não quebra aquela torre? Não, porque ela é a tirolesa também. Eles vão ter que ir pra safe, provavelmente eles vão pegar a tirolesa de lá pra lá não rasgar eles. Ele vai pegar a tirolesa? Nossa, mano, é que mielda, viu, tio? O jogo trava só na hora da treuta. Aí, tá pegando a tirolesa. Pô lá, tá travando. Tá, tem um que caiu aqui embaixo. Um, 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 onde vira, gente? Vou quebrar, hein? Derrubei. Nice. Outro tinha caído aqui por aqui, por aqui embaixo. Subiu, acho, de novo, hein? Aqui, eu tava travando. Pô, mãe, olha. Matei. Boa. Ah, sprint. Ah, sprint. Ela jogou muito, meu parceiro. Aí, mó. Ó lá, tamo jogando uma partida. Adivinha quantos eu matei? Seis. Seis. E o sprint? Um. Fechando o kill pra você. Ela falou que não deu de tempo. Splint, tá travando pra mim. Não sei por que, mano. Ué, não era pra travar assim, não. Não, trava na hora da treta, tio. Dropa os FPS do nada. É, no começo da sezão tava todo mundo assim, praticamente. Mas depois parou. Tá travando com alguém? Tô tirando os caras lá longe, né? Não. Tem um cara aqui comigo. Tô subindo aí. É melhor ser, é melhor ser que vá. Nada safe. E eu tô, mano, eu tô mó bugado, tio. Matei. Boa. Muito obrigado. Você me salvou. Vocês são muito bons. Você me salvou. Ô, patrinha airdrop. Muito obrigado. Mano, tá travando um absurdo aqui, tio. Vai, cair. Eu não preciso de airdrop. Eu acho que eu tô já da conta. Só aceito se for pancadão, igual eu já tá. Como que é o nome dessa arma? Eu chamo ela de pancadão. É, eu conheço ela como auge. Auge? Auge. Não, não. Eu falo a doze. Não, é a mesma coisa, mas... Tem mini aqui, ó. Se precisar levar. Tem mini aqui, Joãozinho. Se precisar. Eu tô aqui procurando treta. Tem cara aí? Aqui tem. Vindo, tá subindo. Não, 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 não. Ah, não, 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 não. Esse cara tá muito miado. Tá se curando. Ele tá aqui, ó. Vai tentar levantar o parceiro dele, eu acho. Travou. Tá dando uma travada louca, tio. Travou de novo. Tá, é só você e ele, João. É só eu e ele? Só, ele tá miado já. Ah, mas também tá, né? Esse é o problema. Dei muito dano nele. Travou. Nossa, como esse cara te matou? Ah, eu não sei, mano. Tá dando umas tra... Ah, velho. Caramba, era pra eu ter ganhado. Mas mesmo assim, split, eu te carreguei. Nossa, é verdade, Joãozinho. Ai, ai, mas, rapaziada, é isso, mano. Se vocês estão curtindo Fortnite, deixa aquele like. Tamo junto. Até o próximo vídeo. A noite, valeu, tchau e vamos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho